Oi, infantilcico! Como vocês estão, meus amores? Estão se cuidando direitinho? Muito bem! Hoje é dia 3 de setembro, tá bom? Quinta-feira. E vamos dar início agora a nossa aula, tá bom? Na aula passada, nós paramos na página 78, tá bom? Nós não faremos a página 79, nem a 80, nem a 81, nem a 82 e nem a 83. Mas por quê, tia? Porque essas atividades, elas são basicamente um jogo. Um jogo que nós precisaríamos estar em sala de aula com os coleguinhas, porque só os coleguinhas têm a mesma árvore que você e têm a mesma quantidade de laranja. Então, a gente precisaria deles para a gente fazer essa brincadeira. Então, a gente vai deixar ela para depois, certo? Nós vamos agora para a nossa página 84. Vamos para a página 84 agora. Mas primeiro, você vai lá no seu material de apoio e vai destacar o calendário do mês de setembro, setembro do mês que estamos. Olhem só, mês de setembro. É o mês de setembro e logo atrás nós temos o mês de outubro. Exatamente, setembro, outubro. Nós vamos preencher o mês de setembro, tá bom? Como nós estamos falando sobre as árvores, o mês de setembro tem um dia que é comemorado o dia da árvore que nós vamos descobrir, tá bom? Então, nós vamos deixar o nosso calendário quando preenchido lá naquele envelopezinho que tem lá no começo do livro que a gente guardou o nosso calendário do mês de agosto. Olhem só. A gente vai colocar ele aqui dentro também, tá bom? Onde tem o nosso envelope, com o nosso alfabeto, tá bom? Então, vamos lá preencher o nosso mês de setembro, certo? Destacaram aí o calendário de vocês. Preencha o calendário do mês de setembro deste ano e siga as dicas para descobrir quando comemoramos o dia da árvore, certo? Então, pessoal, vocês sabem me dizer qual foi o primeiro dia da semana que caiu o primeiro dia do mês de setembro? Qual foi o primeiro dia da semana? Foi terça-feira, olhem só. Então, olhem só, a gente já colocou o número 1, terça-feira. Dia 1º caiu numa terça-feira, observem aqui, olha. Aqui nós temos segunda, domingo, observem domingo, segunda, sexta, quarta, quinta, sexta, sábado. Então, o primeiro dia da semana caiu numa terça-feira. Observem, número 1, terça-feira. E assim a gente vai dar continuidade. Dia 2 foi o quê? Quarta-feira. E hoje é 3, quinta-feira. Vamos lá. Hoje é dia 3, quinta-feira. Olhem só, a gente é completando o calendário. Dia 1º, terça. 2, quarta. 3, quinta. E assim a gente vai dar sequência. Esse mês é até o dia 30. Então, preencham aí até o dia 30, que a tia tá preenchendo aqui o dela, olha só. Observem, depois que você colocar o numeral 5, olhem só, você vai lá parar o domingo, que é logo aqui abaixo. Você não vai fazer nessas de cima não, tá bom? Essas de cima foram os dias do mês passado. É embaixo, tá bom? Estão vendo? Muito bem. Então, completem o calendário de vocês. Até o dia 30. A tia tá completando aqui o dela rapidinho. Para mostrar pra vocês, certo? Eu já tô no dia 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Olha só, a tia já completou todo o calendário dela. Não esqueçam de colocar aqui o ano em que nós estamos. 20, 20, que é o ano de 2020. Observem, aqui você vai colocar o seu nome e alguma data especial que terá nesse dia, nesse mês de setembro. Ou se tiver o aniversário, o seu aniversário for esse mês, você vai colocar aqui. Ou se for o aniversário de uma pessoa especial, ou se você tem que fazer uma coisa muito importante em algum desses dias, você aqui vai colocar, certo? Agora, vamos responder as atividades aqui. Letra A. Letra A. O dia da árvore. Aqui são algumas dicas para a gente descobrir quando é o dia da árvore. É bem depois do dia 10. O dia da árvore é bem depois do dia 10. Observe, onde está o dia 10 aqui? Está aqui. E é, vai cair que dia? Vai cair numa quinta-feira esse dia aqui. Mas ainda não é o dia da árvore, é só uma dica. É depois do dia 10. Se é depois do dia 10, então pode ser dia 11, 12, 13. Outra dica aqui que tem aqui no livro que a tia vai ler. Está entre o número 20 e o 30. Eita, se está entre o número 20, olha só aqui o número 20. Se está entre o 20 e o 30 aqui, então pode ser o 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Pode ser um desses. Outra dica. É um dia antes do dia 22. Vocês já sabem, é o dia antes do dia 22. Olhem só o dia 22 aqui. Estão vendo? Se é um dia antes, é o dia 21. Eita, é o dia 21. Dia 21, comemoramos o dia da árvore. Então, vamos circular no nosso calendário numeral 21. 21, olhem só. Comemorado o dia da árvore. Vamos colocar aqui do ladinho na informação. 21, dia da árvore. A tia já copiou aqui, olha. Dia 21, dia da árvore, certo? Em que dia é comemorado o dia da árvore? Pinte no calendário. Vamos lá, pinte no seu calendário. Hum? Pinte no seu calendário. Pintou? Você pode preencher esse calendário aqui também, tá bom? É pra preencher. Ou mesmo que você preencheu aqui, ó. Iguais, tá bom? Aí você pinta o dia da árvore tanto aqui como aqui. Certo? Muito bem. Letra C. Neste ano, o dia da árvore será comemorado em que dia da semana? Então, vamos ver. Dia 21, cairá numa segunda-feira. E aqui nós temos as opções domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Então, nós vamos pintar a segunda. Porque cairá no dia da árvore, tá bom? Então, vamos agora para a nossa aula de música e movimento. Um beijo e faça uma atividade. Um beijo e faça uma atividade.